Nanda Guardia explicando por que que tanta gente votou no Lula. Por que que tanta gente votou no Lula, hein, chat? Por quê? Vamos descobrir agora! Você por um acaso já se perguntou como pode existir tanta gente que votou no Lula? Eu particularmente tenho a teoria de que esquerdista é um espírito que não evoluiu. Mas, na verdade, eu descobri recentemente que isso é considerado doença. Como eu... Doutor, estou passando mal. Quais os seus sintomas? Chame o doutor House. Quais os sintomas? Estou fazendo eles. Estou fazendo eles. Eu não sou psicóloga nem nada. No vídeo de hoje eu vou apresentar a teoria do doutor Lyle Rossiter, um médico psiquiatra... Doutor L? Que após 40 anos de experiência, publicou a que mostrou... Ao som do jazz. Esse livro, como a mente esquerdista funciona... Doutor Lyle? Funciona. Eu já vou adiantar duas notícias, uma boa e uma ruim. A ruim é que, de fato, é uma doença. Mas a boa é que tem cura, dependendo do quadro. Então, assim... Se quer me curar, fala pra ela que o remédio é me amar. Se você é comuna, se você é esquerdista e caiu aqui nesse vídeo, nem precisa sair. Fica aí que eu vou... Fica aí. Oh, você lembra do Silvio Santos cantando? Doutor, eu não me engano. O coração é corin... Lembrei disso agora. Ou ajudar você a compreender a sua mente conturbada. E se você não é comuna, eu peço que você se inscreva no canal e já deixa seu like pra você não esquecer de deixar no final. Mas vamos lá. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Primeiro, a gente vai falar das causas e depois das consequências da mente esquerdista. E assim... Olha só, eu não sei quais são as causas e consequências, mas editor... O jazz tá auto-editor. Que isso, editor? No livro, o doutor, ele deixa muito claro que, na verdade, existem dois tipos de mente esquerdista. A benigna e a maligna. Ambas se desenvolvem durante... Quê? Fala, mas o que é que é? Esquerdismo maligno e benigno? Oxi! ...a juventude, que vai dos 13 aos 25 anos de idade. E aí, puta... E aí, peraí, peraí. Como é que é o meme aqui? Sem o Estado, bem, a gente ia ser igual... Olha, igual, olha... Mais ou menos isso. Não sei explicar. Vou te mandar um vídeo do Ian Neves pra você entender melhor. Ah! Imagina quando esse pessoal souber que o Ian tá no cinema agora, hein? Iiii! ...durante a juventude, que vai dos 13 aos 25 anos de idade. E é importante essa diferenciação, porque a mente esquerdista benigna, ela não é exatamente doente, tá? Ela é muito mais... Ian citado. Sim, uma mente iludida que o doutor traz. Então, esse esquer... A mente esquerdista é iludida. Igualdade? Salários dignos? Não consigo ler nada. O esquerdismo da mente benigna é um esquerdismo emocional. Então, a mente esquerdista benigna seria aquilo que eu... Emocional. Aí eu lembrei, sabe do quê? De todos os economistas, que é uma área das ciências exatas. Especificamente os caras da direita do Brasil, né? Falando que, ó, se o Lula for eleito, dólar vai a 7. Dólar vai a 7. O Olavo de Carvalho chamava de idiota útil, né? Tem até uma frase dele, idiota útil. O Olavo que foi de arrasta pra cima de uma doença que tinha vacina? Ah! Ele não é idiota útil. Por definição, é idiota demais para saber que é útil e quem o utiliza. Aquelas pessoas que ficam defendendo pautas de esquerda, mas porque se sente bem, porque acha mais bonito, eu já vou até chegar aqui nessa parte, quais são essas pautas. Até o autor, ele publicou o Manifesto Esquerdista. Dois anos atrás tinha o quê? Nós tomando vacina no bracinho. Com 26 fundamentos. Haja paciência pra ler tudo isso, né? Mas essa é a diferença. Então, a benigna, ela é mais fácil de se recuperar. Já a mente esquerdista maligna, aí sim, de fato, é considerado um quadro... Mente esquerdista maligna. Fala isso e acontece trovões atrás, né? Psicológico e neurológico. No caso da mente esquerdista maligna, existe algo além desse apelo emocional. Então, existe a concretização distorcida da sua própria visão de mundo ali interior, dos seus próprios... Como é? Existe uma concretização, mas... Oxi! ... dos próprios anseios e medos inconscientes. O esquerdismo, para a mente esquerdista maligna, é como um sonho a ser vivido, custo o que custar. E como saber se uma mente esquerdista é benigna ou maligna? O autor, ele coloca duas questões aqui, né? Geralmente, os esquerdistas moderados... Parece um golpe do inimigo dos cavaleiros do zodíaco. Eles tendem a ser... Tendem a ser benignos, ou seja, facilmente recuperáveis. Já os esquerdistas radicais tendem a ser malignos. Esquerda radical. Dificilmente recuperáveis. Você dificilmente vai conseguir mudar a mentalidade deles. Mas não é só isso. O doutor apresenta uma maneira um pouco mais difícil de você detectar se aquele esquerdista é benigno ou maligno, que é através do histórico familiar. Olha só... Como é? Quer dizer, então, se seu pai for da família Alckmin, aí é diferente? Só o que ele fala aqui na página 303. A agenda esquerdista oferece uma ampla coleção de atitudes, crenças, valores e filosofias que prescrevem certos... Esquerdismo é genético agora? É genética! ...certos modos de pensamento, sentimento, comportamento e relacionamento a indivíduos e grupos. O governo tem um papel poderoso nessa prescrição. E a agenda oferece um tipo particular de relacionamento entre o governo e os governados. Mais pra frente, ele descreve como que essa relação do governo com as pessoas acontece. Eu já vou chegar lá. Mas entenda o seguinte. Ele reparou nesses anos que ele tem de experiência que a mente esquerdista maligna é resultado de danos neurológicos e psicológicos causados na infância. A mente esquerdista... Não, pera. Era genético? Agora é criação? A mente esquerdista benigna passa quase que ilesa pela segunda infância e só se deixa corromper superficialmente. Já a mente esquerdista maligna, por outro lado, é aquela que sofreu constantemente episódios de abuso, abandono, rejeição, humilhação, entre outros... Olha, deixa eu falar assim, eu não vou falar da infância, mas todo mundo aqui que é trabalhador, passa só por isso aí na vida adulta, tá? No trabalho, no busão, tá? Nossa, você tá pagando passagem, cara, num busão caindo aos pedaços? É por isso que você não vai querer votar no candidato que defende esse modelo? Ah, é por isso? Minha nossa, nossa moça! Outras coisas. E é justamente essa mente de uma criança que foi maltratada pelos pais, familiares, amigos, vizinhos, que... Foi maltratado. Mãe, eu quero um brinquedo. Aí a mãe que não tem dinheiro fala o quê? Na volta a gente compra. Maldito! Você sabe o que é capitalismo? Aí cria trauma mesmo. Se tornou aquela... Aquilo que a gente vê muito nos esquerdistas, né? Uma pessoa aí insegura, invejosa, delirante, preguiçosa, narcisista, mentirosa. E eu ainda vou além da interpretação. Olha, eu vi os caras falando isso, mas eles eram bem direitos aí, ó. Tá bem direitos, né? O famoso... É... É... A economia vem... A gente vê depois... Vai acabar com o Brasil, não é isso? Não era isso que a gente escutava? A interpretação do doutor. Pode ser que esse sofrimento que a criança teve tenha sido aí em decorrência até dos pais mimarem muito. Sabe aqueles pais que mimam tudo, que deixam o filho ali numa bolha e aí depois... Ô, minha senhora, você tá... O pai do... O pai pobre não tem como ficar mimando o filho assim, não. É que você tá confundindo as coisas. Depois o filho vai lá e sofre. Eu também vejo isso acontecendo. Tem muito esquerdista que é assim, que foi mimado a vida toda, nunca precisou se esforçar muito. E aí depois que... Eu fui mimado, cheque. Dava sete horas da manhã, minha mãe acorda e eu tô com sono. Ela vai pra escola. Eu tô com vontade. Vai pra escola. Não tem história. A minha escola era lá na puta que pariu. Mas eu ia todos os dias pra escola. Assim que eu fui mimado. Cresce e quer mudar o planeta. Esse traço de personalidade invejoso daqueles que têm sucesso, isso é... Ele é particularmente... Isso é curioso, né? O cara de esquerda, ele quer melhorar o planeta com mais igualdade. O rico, não. Ele quer melhorar o planeta ganhando mais dinheiro. Então ele... Cria um projeto que ele vai vender, né? Vamos salvar o planeta. Como? Te vendendo um negócio. A Apple. Vamos salvar o planeta. Como? Criando um carregador novo pra você comprar. Escrito aqui nesse livro do Mises A Mentalidade Anticapitalista. Aliás, os dois livros se conversam. Esse livro aqui não dá nem pra falar que ele é de economia, propriamente dizendo. É muito mais uma análise psicológica mesmo do comportamento... Ah, então a economia tá analisando a psicologia. Então a economia pode ser política? Ah... Por que será? Sabe quem falava isso há muito tempo atrás? Um barbudinho chamado Carlos Marques. Anticapitalista. Olha só o que que Mises diz aqui. Todo mundo sabe muito bem que existem pessoas como ele que são bem-sucedidas naquilo que ele falhou. Todo mundo sabe que muitas pessoas que ele inveja são homens que venceram por esforço próprio. Todo mundo sabe? Que começaram do mesmo ponto do qual ele mesmo começou. Nossa, isso é muito forte. Sabe o que que eu lembro disso aqui? Que todo mundo começou do mesmo ponto, pô. Acomunada da minha escola, né? Pô, eu sou odiada por muita gente da minha escola. Por quê? Porque eu prosperei e eles ficaram pra trás. Só que essa gente começou do mesmo ponto, na mesma escola. Mas então tem muito isso, aquele esquerdista recém... Se estamos na mesma escola, estamos no mesmo ponto. ...entido com o sucesso dos outros. Mas vamos continuar aqui. Ele vê como as pessoas admiram aqueles que foram melhor sucedidos que ele e como olham para ele com um descaso ou com pena por seu fracasso. Existem pessoas que o superaram e contra quem ele nutre em seu subconsciente complexos de inferioridade. Nós pegamos no mesmo ponto de ônibus, né? A autoconfiança e o equilíbrio moral de todo mundo são questionados pelo espetáculo. Eu amo essa palavra espetáculo. espetáculo daqueles que deram provas de possuir maiores habilidades e capacidades. Todo mundo está ciente de sua própria derrota e insuficiência. Não tá, não. Cara, eu amo o Mises. Você vê que aquela... Não tá, não, porra. Olha o Milley, falou o que ia fazer acontecer na Argentina. Promover uma greve geral. Não tá ciente, não, porra. A cara, tipo assim, de senhorzinho simpático, né? Mas na hora que tiver que destruir a comunada, ele vai lá e destrói. Então, achei pertinente colocar esse trecho do livro porque, de fato, é muito comum você ver esquerdista invejoso, que inveja o sucesso alheio porque, no fundo, sabe que não é capaz de prosperar igual... Nossa, esse pessoal aí do capitalismo, eles criam escassez falseada. Que inveja deles porque eles criam escassez falseada. Nossa, que inveja. Essa pessoa que ele inveja. Então, falamos das causas da mente esquerdista, agora vamos falar das consequências. Em termos de consequências, não faz muita diferença as consequências de uma mente esquerdista benigna ou maligna. Todas elas giram em torno das mesmas ideias. Ideias essas que o doutor, ele publicou como sendo o manifesto esquerdista. Então, aqui, ó, na página 310, mais ou menos, ele puxa... Peraí, o doutor... O doutor lá, ele fez o manifesto esquerdista, mas ele... Oxi! Agora não entendi, mas... Se ele é de direita, como é que ele fez? Oxi! Não entendi! 26 princípios, 26 fundamentos esquerdistas. Eu não vou passar por todos, mas eu separei alguns aqui, tá? O primeiro deles é esse aqui. Os cidadãos de um Estado-nação moderno são, na verdade, as crianças de um governo parental. Eles são membros de uma família muito grande com obrigações uns para os outros. E ele até explica como essa criança na infância, na juventude, ela não está satisfeita, ela tenta encontrar no comunismo uma espécie de família, família que ele não teve. Ah! Peraí, peraí. Agora eu entendi! Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Você quer dizer... Agora todas as peças se encaixaram! Ah, então você quer dizer que... Ah, uma família? Mas o que tem de ruim nisso? É tipo Velozes e Furiosos? É tipo Velozes e Furiosos? De forma que todo mundo é membro da mesma família e segue o governo, esse governo paternalista, esse governo parental. Outra ideia... Mas esse governo paternalista não liberou aí não sei quantos bilhões em... é... grana para o agro? Não foi não? Não foi? Esse governo paternalista aí? O agro que é top? Não é isso? A ideia aqui também, ó... Plano Safra, o nome disso? As pessoas estarão mais bem servidas sob a direção de programas governamentais do que cuidando umas das outras através de arranjos cooperativos. Aliás, falando em arranjo corporativo, vocês viram que legal essa notícia ali que moradores construíram ponte no Rio Grande do Sul com 6 milhões de reais após o governo estimar valor superior a 20 milhões. Isso... Peraí, peraí, peraí. Você tá dizendo então? Peraí, peraí. Peraí! 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 Você quer dizer então que o governo cobra impostos pra cacete aí uma população sei lá por que cargas d'água provavelmente por decepção resolveu construir um aponte do próprio você acha que isso é vantagem? Sério mesmo isso? Não, o político que eu elegi que a gente paga imposto deixa ele lá vamos fazer nós mesmo então não me cobra imposto porra! isso daí responde aqueles comunas que falam assim ai, mas se não tiver o governo quem que vai construir as nossas estradas? quem que vai construir as pontes? como se a sociedade fosse burra e não pudesse fazer esse tipo de arranjo cooperativo outro fundamento do esquerdismo aham ó me fala quantas sociedades vou falar pra vocês aqui ó quantas sociedades quantas cidades tem capacidade de construir uma ponte não são todas quantas cidades tem capacidade de construir uma BR gigantesca que corta um país inteiro me conta eu acho que não são muitas não tá ligado? esse tipo de argumento de achar que as pessoas sozinhas vão fazer vaquinha e vão dar conta de tudo é de uma inocência tão grande gente não é verdade? não se a gente fizer uma vaquinha aqui meu irmão você tá de sacanagem o socialismo e suas variantes com grandes quantidades de poder investidas num governo centralizado é o fundamento político adequado para uma sociedade ordenada ou seja o esquerdista ele ignora o conceito de ordem espontânea do Hayek Hayek descreveu que o ordem espontânea aham gente ó porra eu moro no norte do país tá norte do país aqui fazenda pra cacete galera rica deixa eu falar uma coisa pra vocês espontaneamente sabe o que acontece? povo cria gado espontaneamente estrada espontaneamente meu amigo os caras compram avião estrada espontaneamente olha ele tá de sacanagem hospital espontaneamente olha ele meu irmão você tá de sacanagem o cara no máximo ele te dá um dinheiro pra tu comprar andiroba pra passar na passar tosse espontaneamente uhum conhecimento está disperso na sociedade e não nas mãos de um planejador central já os comunas acham que tem que ter o poder ali é o estado que tem que controlar tudo e é tanto não é engraçado tipo assim já que tu acredita tanto nisso se é que você acredita nisso pega tua empresa e dá sua manhã na cooperativa divide os lucros duvido que faça isso não faz o estado que tem que definir tudo até raio que chamou isso de arrogância fatal essa pretensão do estado em achar que pode resolver todas as coisas que mais um princípio aqui a atividade econômica deve ser em grande parte controlada cuidadosamente pelo governo por isso que os comunas defendem que tem que estatizar tudo não pode ter empresa privada e é o estado que toma conta calma calma o estado nunca disse isso não tem que ter empresa privada tá confundindo as paradas de tudo e vem aqui meu papaizinho vem me comande essas ideias são capazes de causar verdadeiros estragos econômicos basta ver a situação de Cuba Venezuela basta ver a situação de São Paulo Paraná que são cidades que tem uma empresa de energia privatizada chamada Enel conte para nós Argentina se bem que Argentina agora a gente tem ali um respiro de esperança tem um respiro de esperança na Argentina indo para a greve geral vamos ver como que o Millet vai se sair tem até vídeo aqui no canal comentando é a respeito do decreto do Millet eu vou deixar para vocês assistirem então de acordo com o doutor Rossiter a mente esquerdista no caso da maligna doutor Rossiter 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 olá quando o seu regime prende e executa gays drogados e vagabundos que não querem trabalhar que é isso né e 50 anos depois seu regime é idolatrado por gays drogados e vagabundos que não querem trabalhar ó você está falando do capitalismo querida é doente o suficiente para enxergar nessa utopia comunista uma verdadeira família ideal então os comunas enxergam nessa nessa utopia do comunismo esse sonho de família de forma que por mais que a pessoa tenha crescido amadurecido de forma inconsciente ainda uma criança insatisfeita e ele fala que apesar dos muitos exemplos de que tais políticas tais modelos econômicos nunca terem dado certo é engraçado assim ó os comunistas sérios criam teorias econômicas os caras escrevem livro com explicações aprofundadas sobre as coisas mas o capitalista aqui ele não lê essas coisas né então o que ele faz não eu vou fazer um pequenos manuais que parecem livros mas são pequenos manuais né que fica dando nome para as coisas que não explica nada não explica nada porque a gente não é tonto aqui ó ô Nanda deixa eu te falar a gente é engraçado aqui mas a gente estuda o cara pra cacete tá não explica nada aí o que que resta o resto do deboche comunista não quer trabalhar comunista é vagabundo vagabundo aí é engraçado eu gosto do Caio Gomes Caio Gomes lá no Twitter que ele fala mal do capitalismo e o cara ganha dinheiro pra cacete o cara é programador já trabalhou com grandes empresas né aí volta e meia alguém fala assim nossa hipocrisia né tá aí no capitalismo reclamando ele fala assim você tá reclamando porque eu sou o melhor jogador num jogo que tu idolatra? na prática isso acaba incentivando mais mentes esquerdistas porque é justamente nesse cenário calamitoso que surgem famílias disfuncionais então na verdade é num cenário calamitoso que o capitalismo prospera por quê? porque o capitalismo diz o seguinte ó peraí se nós não segurar agora o mundo vai pro cacete mete essa ameaça em momentos de crise eles lucram ainda mais a gente tá vivendo isso aqui ó no Brasil nos últimos dois anos os bilionários ficaram ainda mais ricos não só no Brasil tá no mundo por causa da pandemia e agora os caras tão tentando meter esse famoso reset né conflito quando acontece uma guerra rico fica mais rico ainda tá esses momentos de conflito ele só deixa o capitalista de fato de verdade ainda mais rico tem novidade lembrem-se da Prevent Senior lembrem-se né lembra do que do que eles falaram lá no relatório morrer também é alta é um processo que se retroalimenta ele como psiquiatra ele descreve o esquerdista sempre buscando essa família que ele não teve né aqui na página 408 olha só o que ele fala é um governo babá poderoso para dar a todos uma vida boa e uma presença cuidadora uma mas aí é na Suíça garantia de segurança material do Estado semelhante a que a criança espera de seus pais e aqui na página seguinte o que a aí corta para qualquer condomínio dos caras que tem dinheiro exatamente tudo isso tá a mente esquerdista radical realmente anseia como já foi revelado em seus isso aqui revela né gente que no fim das contas é realmente uma uma um conflito de classes por quê o esquerdista o comunista o socialista quer isso para todo mundo o capitalista não eles deixam claro eu não quero isso para todo mundo eu quero só para uma pequena classe da sociedade de preferência que pode pagar muito caro por isso então assim ó não é nem não eles nem disfarça a gente quer isso aqui só para quem pode pagar tá a gente quer filtrar o rolê nós não nós porra se fosse para todo mundo era bom né eles não amor fala amor para todo mundo não para todo mundo amor vai falar que eu sou feia não dá objetivos políticos é um relacionamento infantil com uma família amorosa cujo cuidado compensa pelo que ele sofreu nos primeiros anos de vida ele busca tudo isso na arena política contemporânea agora eu quero saber aqui nos comentários se você conhece alguém assim eu acho que é bem complicado generalizar e atribuir a uma única causa mas esse médico ele tem 40 anos de experiência ele doutor lá ele atendeu muitas pessoas ele fez atendeu só os comunistas ele observação bem completa aqui nesse livro chegava lá o paciente na porta doutor precisando de atendimento ali você é comunista de esquerda não doutor não sou não então vai embora só atendo comunistas expondo o que o esquerdista defende porque defende e pessoalmente falando eu tenho horror a essas ideias mas nem é segredo que o comunista defende né pô tá no livrinho não tá no livrinho do carlos marx ele precisava pô era só ler o livrinho eu sou totalmente pró liberdade e odeio a ideia de ter um estado controlando tudo e achando que pode determinar tudo na minha vida mas ele pode determinar tudo não mas determina muita coisa só que por outro lado gente quando a gente começa a estudar como a mentalidade dessa galera funciona eu tenho até preguiça sabe de ficar tentando mudar então assim até é porque pra você mudar você precisa mudar a lei pra mudar a lei você precisa do estado o estado é isso aí que a gente vive goste você ou não vai se candidatar nas minhas relações pessoais eu nunca vou perder tempo debatendo eu prefiro simplesmente escutar mas eu criei um canal no youtube é a pessoa da minha vida isso se eu puder fazer né mas geralmente pode até porque eu não sou muito de manter as aparências ai só porque fulano é da família só porque não sei o que eu acho que tem até aquela frase do de quem que é eu vi o Olavo falando uma vez também o Olavo o Olavo tem velho tem nole né que a amizade é você gostar das mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas então a amizade a proximidade com essas pessoas está muito aquele defunto sai do fake Tiago Santinelli sai do fake do chat muito mais relacionada as ideias e valores que uma pessoa tem do que é o tempo que você conhece mas enfim isso é tema pra outro vídeo como lidar com os comunas esse vídeo eu só quis trazer um pouco do trabalho desse médico psiquiatra pra quem sabe aí esclarecer um pouco mais como essa turminha pensa eu espero que vocês tenham gostado do vídeo pessoal vou deixar um outro aqui pra vocês assistirem e até a próxima tá aí obrigado tá aí clássico clássico videozinho se inscreve no canal porque aqui tem vídeo todo dia aqui um videozinho só pra membros e obrigado